Meus irmãos, é de extrema importância o que eu tenho a falar com vocês nesse vídeo de hoje Quero pedir a você, fique até o final desse vídeo, é muito importante o que eu quero tratar com vocês nesse vídeo de hoje E você que é novo aqui no canal, já se inscreva agora, ative todas as notificações e não deixe de dar o seu like Para que mais pessoas possam alcançar e ser alcançada por esse conteúdo Pastor Orival de Almeida, esse que você acabou de ver na foto, está se recuperando muito bem da sua cirurgia E vem fazendo fisioterapias, irmãos, dia após dias A nossa irmã Débora Miranda foi ela que compartilhou ainda nesse dia de hoje essa informação acerca da saúde dele Mas eu quero também falar com vocês acerca dessa serva do Senhor, nossa irmã Leia Miranda, aqui nesse vídeo de hoje Fique aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto também Mas o nosso pastor Orival de Almeida, ele vem se recuperando dia após dia E aos irmãos que estão em oração, a você que está em jejum, em campanha de oração pelo servo do Senhor Continue orando, continue clamando porque Deus está fazendo coisas grandes nesses últimos dias na vida da sua igreja O pastor Orival de Almeida foi tirado essa foto, amados, pela nossa irmã Débora Miranda Onde eu estou fazendo fisioterapia, a mensagem que a nossa irmã Débora Miranda deixou nas suas redes sociais Foi exatamente essa Aqui trazendo notícias de vitória Glória na clínica de reabilitação Tudo isso está sendo possível pelas orações de vocês Deus nos ouviu e a ele toda glória e louvor, né? Primeiramente o Senhor Deus agindo E segundo a igreja Inclamou em oração Amados, eu quero dizer uma coisa muito importante pra você nesse vídeo de hoje Independente de quem seja a pessoa, ela pública ou não Continue orando, continue clamando uns pelos outros, amados Porque é muito importante que a igreja se levante em oração nesses últimos dias Dobre o jejum, dobre a oração Porque a ira de Deus vai descer sobre a terra nesses últimos dias E muitos estão desatentos sobre isso, amados A nossa irmã Débora Miranda Após tudo o que aconteceu e vem acontecendo, amados O meu pedido à igreja neste vídeo de hoje é ore Ore um pelos outros Não cabe a nós apedejar Não cabe a nós julgar Cabe a nós como igreja orar Ore e clame ao Senhor, amados Porque todo pecado de idolatria está chegando e cheirando mal nas narinas do Senhor Tem muitos homens, tem muitos crentes adorando homens Adorando futebol, adorando coisas terrena E a ira de Deus está vindo sobre a terra por causa do pecado Crente não quer se consertar Crente não quer se libertar da mentira, do engano E continua dia após dia Andando a passos largos para a perdição Mas Jesus está vindo aí Não coloque a tua força ou a tua fé em homens Em governo Homem nem governo muda nada É Deus que muda tudo Pare de acreditar que o homem pode fazer alguma coisa pelo país, pela nação Quem faz tudo é o Senhor E se o Senhor não governa nesse país, essa nação Nada ninguém pode fazer Se apega a Jesus Busca a face dele enquanto há tempo Ore um pelos outros Perdoa enquanto há tempo Ame enquanto há tempo O ano está se findando E você ainda não perdoa o seu irmão que machucou O ano está indo embora E você não liberou uma palavra de perdão para o teu parente Que te machucou com palavras E se eu partim nesse exato momento Como vai ficar a tua consciência com Deus Libera perdão E ame enquanto há tempo Em nome de Jesus